Boa noite, Boa noite, Youtubers! Já me trouxe a produção da DC, eu vou te dizer um bom dia domingo à noite. E hoje, já me trouxe a produção que eu vou te dizer é o novo Hayabusa Sound, o original Sound de pistas que falam para a pista com o Crenshaw de Hayabusa com o Z de PUTO LINE Eu tenho alguma coisa que eu vou te dizer com o Crenshaw de Hayabusa Sound Eu vou te dizer uma coisa que eu vou te dizer com o Z da Pum Z Eu vou te dizer uma coisa que eu vou te dizer com o Z da Eu vou te dizer uma coisa que eu vou te dizer com o Z da Eu vou te dizer uma coisa que eu vou te dizer com o Z da So... 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 O que é isso?